Como vai você? Boa noite. Boa noite. Porque tem o rosto coberto, qual é a realidade e também a arma. Tem medo da violência aqui? Muito, muito. Tem muito medo, sim. Muita violência. Muita violência. Com a polícia? Sim. Principalmente eles. De novo, é mais violento agora que há um ano atrás? É. E cada vez mais está aumentando mais. Por quê? Lá fora, como é que... Aqui eles querem mandar, mas aqui quem manda é a gente. Entendeu? A arma, você não tem medo de utilizar a arma? Você sente que está mais seguro com a arma ou é mais perigoso? Mais seguro. Estou mais seguro. Mais mortes nestes últimos meses? Muita morte. Muita morte. As pessoas que mandam aqui estão com medo? Em todo lugar, né? Em todo lugar, a população sente medo. E o que pensa quando o presidente diz que tem que enfrentar a vocês com as armas, diretamente talvez para matar? A gente está aí para isso, né? Se ele quer vir combater com a gente, a gente está aqui para se defender. E vocês estão com medo? Não. 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 M medo nenhum. A gente que mora aqui tem medo de vocês ou não? Não, não. Ninguém aqui tem medo da gente, não. E aqui o crime é maior agora? Sim. Sim. Porque pela expressão social, talvez, com falta de emprego? Sim, isso. É mais difícil morar numa favela que morar agora, que há um ano? Muitos escolhem a comunidade em si pelo aspecto melhor, né? A renda também. Você vai lá para fora, lá, tudo mais caro. Aqui já é mais em conta. Talvez o presidente diz que vocês são criminosos e que por isso é a razão da violência policial. Não, a gente não somos criminosos, cara. É o meio de vida que a gente... que escolhe para a gente, né? Entendeu? A gente somos cidadãos também. Só que a gente vive uma outra realidade. Entendeu? Você pensa que... Se você poderia ter outro trabalho, talvez, escolheria esse ou não? Não. Todos nós aqui queremos trabalhar, sim. Mas também não adianta a gente chegar quatro horas da manhã numa porta de emprego e não tiver emprego. Então eles não podem cobrar a gente. Que a gente está nessa vida, porque as vezes os culpados são eles também. Se eles dessem mais trabalho, muitas pessoas não estariam aí no crime. Vocês também? Eu também, lógico. E não tem medo de morrer? É, medo... Todo mundo tem, porque ninguém quer morrer agora, né? Mas, felizmente, essa é a vida. É uma vida perigosa? É. Sim. Tem filhos, vocês? Sim. E seus filhos têm medo de o que poderia acontecer com vocês? Com certeza. Tem, sim. Falam com eles da vida que vocês fazem? Não é preciso nem falar, porque eles já veem, né? Então, é isso aí. Então, não adianta. E como é a realidade para o futuro? Não sou como eu, como todos querem uma vida melhor. Mas é como eu falei. Lá fora também o trabalho está muito difícil. Então, se a gente vai lá, correr atrás do trabalho. E eles não dão, a única coisa é entrar no tráfego.